Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, vim trazer o diário do cabelo crespo mostrar pra vocês o que eu fiz ontem e pra ele estar com esse resultado aqui hoje Gente, cabelo é uma coisa louca porque você acorda com o cabelo de um jeito aí você lava o cabelo, fica que você não sabe se era melhor ele tá sujo, seco ou ele tá lavado e daí quando o cabelo começa a secar ele também fica uma outra coisa indefinida que a gente também não sabe o que fazer e é depois que ele seca ou no dia seguinte é que ele vai mostrar as caras, olha só O que eu fiz ontem no meu cabelo basicamente? Eu peguei, usei essa linha de shampoo e condicionador se você não sabe eu fiz um vídeo falando de um shampoo atômico de crescimento que tá aqui, um shampoo meio doido o condicionador não fiz nada nele Usei a umectação da minha amiga Lula Monteiro A Lula, pra quem não sabe, ela tem um espaço Lula Monteiro em Madureira se eu não me engano já vai pra Madureira Shopping graças a Deus, porque ela é muito boa no que ela faz e ela também desenvolve produtos veganos, né? com ativos naturais pra tratamentos de cabelos crespos e cacheados naturais Então, óbvio, se serve para um cabelo natural serve para um cabelo quimicamente tratado a diferença não é nenhuma Então, eu usei essa umectação deixei agir aí uns 30 minutos e finalizei com esse creme de pentear aqui antigo da Salon Line Eu gosto muito desse tipo de creme porque eu vou passar a vida toda assim, ó e ele não vai cair Então, alguns cremes pra mim eles tem que ter essa densidade aqui, ó ser aquele cabelo bem grosso, aquele creme bem grosso Então, muitas vezes a gente finaliza o cabelo, não dá certo o cabelo não dá um aspecto legal porque às vezes a gente pode não estar acertando com o creme Então, em breve eu vou fazer um vídeo pra vocês falando dos cremes que se adaptam tranquilamente no meu cabelo Entendeu? E que respondem bem Claro que eu experimento outros, eu tenho outros aqui em casa Mas assim, pro meu cabelo, o que dá certo são esses cremes com essas densidades aqui mais grossas Um outro creme que tem uma pegada, uma textura mais fina Perdão, é que dá um resultado legal Mas em breve eu trago pra vocês aqueles que realmente fazem assim a diferença no meu cabelo Então, hoje, óbvio, o cabelo tá hidratado o cabelo tá com brilho, com cachos, né com a ondulação mais definida a saber, pra quem não sabe, tá afirmando o que aconteceu com o seu cabelo Gente, não aconteceu nada Eu simplesmente tava cansada de hidratar cansada de nutrir cansada, 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 cansada Me deu a louca Peguei daquele relaxamento no meu cabelo assim sem pensar E aí o cabelo, obviamente, mostrou um resultado melhor Então, fica aí a dica de hoje pra vocês E queria saber de vocês Como é que tá o cabelo de vocês O que vocês têm feito de tratamento Quais são as novidades Tá legal? Esmalte de hoje é um esmalte que eu recebi da Surya Cosméticos E você que não tá lá no Instagram, né, bonita Tá perdendo lá minhas falas, meus comentários as coisas que eu ganho porque às vezes eu sou notada Às vezes eu sou notada E eu não sei o nome desse esmalte Depois eu posso ver pra vocês porque a pessoa tá aqui, cega A pessoa não tá enxergando direito E ainda não pode fazer o seu óculos E a letrinha, assim, não dá muito pra identificar Mas é um rosinha, assim, muito bonitinho Tipo, puta fofa Tá legal, gente Muito obrigada Beijos, fiquem com Deus E até amanhã, se Deus quiser Tchau, tchau